ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Tia de menina abusada por empresário na capital vai ser investigada, suspeita de agenciar crianças e adolescentes. Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar a própria filha, Interfé, no interior do estado. E outro acusado de estupro por pouco não foi linchado por moradores do Jorge Teixeira, na zona leste da capital. O AB dobra para 10 mil reais a recompensa para quem ajudar a encontrar assassino de advogado. Incêndio destrói depósito de peças em concessionária de veículos no São Jorge. E ainda aí, peixes florescem e deixam um cenário diferente em uma das avenidas mais movimentadas de Manaus. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá, boa noite. Um empresário foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. Ele foi encontrado no quarto de um motel com uma adolescente de 13 anos ontem à noite, na zona norte de Manaus. A tia da menina era quem marcava os programas, segundo a polícia. Ela também foi presa. O empresário do ramo de segurança privada, Fabián Neves dos Santos, foi preso em flagrante. Ontem à noite, dentro de um motel na zona norte de Manaus. Ele estava na suíte com uma adolescente de 13 anos. A tia da garota aguardava o fim do programa dentro do banheiro. A equipe de imediato se dirigiu para lá e ficou acompanhando e conseguiu entrar no local e flagrar o carro na garagem e, posteriormente, flagrou os três no quarto. De acordo com a equipe de investigação aqui da DEPCA, foi a própria vítima que procurou a direção da escola que ela estudava. Ela não concordava com os abusos que sofria por parte da tia. E aí, o conselho tutelar soube do caso e informou aqui a DEPCA que deu início às investigações. Em depoimento à polícia, a jovem informou que o valor de cada um dos encontros era de 500 a mil reais e que era a tia que fazia a negociação. Dentro do carro do empresário foram apreendidos aproximadamente 10 mil reais. Parte do dinheiro seria usada para apagar o programa. A dupla foi indiciada por estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição. A polícia civil deve continuar as investigações para saber se a tia da vítima pertence a uma rede de exploração sexual de menores. É indício de que ela tenha outras garotas que também ela descia para ele e para outras pessoas. Pois é, e um homem de 57 anos foi preso em Tefé suspeito de abusar sexualmente e engravidar a própria filha de 13 anos de idade. A jovem tem um filho de apenas um mês. Na denúncia, a mãe diz que o homem mantinha relações sexuais com o adolescente desde 2014, quando ela tinha 11 anos. E também fazia ameaças de morte. A mãe diz ainda que procurou a polícia porque as ameaças se tornaram frequentes. O homem é agredido por populares no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, por supostamente ter abusado de uma menina de 4 anos. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Valdir Adriano. É isso mesmo. Esse crime aconteceu no final da tarde de ontem, lá na rua Malvarisco, na quarta etapa do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. De acordo com relatos de policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária, Eles faziam um patrulhamento ali na área quando foram acionados por populares que viram um grupo de pessoas agredindo um homem, que supostamente teria estuprado uma menina de 4 anos. Os policiais tiveram que intervir, a população estava revoltada e esse homem, inclusive, chegou a ser esfaqueado. Quando as equipes chegaram lá, ele ainda estava sendo agredido. E se não fosse a agilidade dos nossos policiais, certamente teria evoluído para uma coisa fatal, um homicídio ali. O homem ferido foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência até o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste, onde segue internado. Segundo informações dos policiais militares, esse homem será conduzido até a DEPCA para prestar esclarecimentos sobre esse caso da tarde de ontem. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Depois de três meses da morte do advogado Armando Freitas, a Polícia Civil ainda não conseguiu desvendar o crime. A OAB Amazonas pediu ao Ministério Público que a investigação continue. A recompensa para quem der informações que leve ao autor do assassinato é de 10 mil reais. O caso está na fila dos crimes que até agora não tiveram solução. Três meses já se passaram. Existe um veículo que provavelmente foi utilizado na interpretação do crime e a gente segue aguardando o laudo do Instituto Criminalística, que ainda não enviou para nós, para a gente poder atestar tecnicamente se houve ou não a participação dele no delito. Foi em maio deste ano. O advogado Armando Freitas, de 79 anos, acabou assassinado no escritório dele, no bairro da Glória, Zona Oeste da capital. As câmeras do CIOPs instaladas na área poderiam ajudar os policiais que investigam o caso. Foi aqui nessa casa onde o advogado Armando Freitas foi assassinado. Até o presente momento, a polícia civil ainda não conseguiu encontrar o autor do crime. A linha de investigação mais forte que eles teriam seriam as câmeras do CIOPs, mas elas foram desinstaladas no final do ano passado. Agora, eles contam apenas com as câmeras de segurança dos comércios aqui da área. As câmeras do CIOPs, a gente não conseguiu levantar as imagens porque as câmeras do local, propriamente dito, elas estavam inoperantes. A ordem dos advogados do Brasil no Amazonas teme que o caso caia no esquecimento. Nós não tivemos até agora respostas concretas do poder público, da autoridade policial. Isso muito nos preocupa porque esse acaba sendo mais um caso dos insondáveis casos sem solução no âmbito da nossa crônica policial do estado do Amazonas. E para que isso não aconteça, procurou o Ministério Público Estadual. Nós vamos analisar o que nesse momento obstaculiza a conclusão a respeito da autoria do crime. Procurar dar essa resposta para a sociedade, considerando também que é um crime de ação penal pública incondicionada e tem que ser solucionado. Uma recompensa de 5 mil reais tinha sido oferecida pela OAB para quem tivesse qualquer informação. Essa semana, o valor aumentou para 10 mil reais. E nós esperamos a resposta da sociedade também assim estimulada para nos ajudar a desvendar esse caso que matou um advogado muito significativo para a advocacia amazonense. As denúncias sobre este caso podem ser feitas através do Disque Denúncia, no número 181. A identidade do denunciante será mantida em sigilo. Daqui a pouco, o Amazonas vai receber novos imigrantes venezuelanos no mês que vem. E ainda, o homem é preso por estelionato na capital. Ele usava documento falso e tentava sacar 28 mil reais. É depois do intervalo. Apoio Apoio Apoio